Lídera em siar, o que é lindo? A paz do Senhor, o povo de Deus Para quem está tão dentro e vai pôr este ano Para quem mora que está tão dentro e vai pôr ele lá A voz pronta Amor, toma a minha chora na récorda Amor, toma a minha chora na récorda Dunga�� Dungaель Dunga 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 Tchau. 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 Amém. 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 Amém.